Música Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui uma vez mais Uma das multas, mas agora é só para o ar A guitarra, Manuel Rego A viola do meio, aquele que está bem ao vosso centro João Carlos E aquele que está ali mais ao canto Fernando Reis E agora, o nome do professor, esqueceu-me Sendo Meirelles, Sendo Meirelles Meu amigo Que eu adoro Não fales, senão eu choro Quando fales na Ribeira Ainda ontem O Palavrinhas Falou-me Junto às alinhas Nas escadas da Padrinha Ainda ontem O Palavrinhas Falou-me Junto às alinhas Nas escadas da Padrinha João Buretes Já partiu O Palavrinhas Nunca mais se viu Os da sua mocidade Estou-nos todos Prisioneiros Jorando os cativeiros Sem um grito de volta Estou-nos todos Estou-nos todos Prisioneiros Jorando nos cativeiros Sem um grito de volta E assim Se cumpre o destino E os meus sonhos De menino Estão guardados Na Ribeira Muitas Oh meu Deus Da agosto Vê-los Os pideiros E os rebelos Fiquerem Pra vida inteira Oh, meu Deus, da gosto vê-los, os fidelos e os rebelos ficarão pra vida inteira. Oh, meu Deus, sagrado, que me embalou no passado, bem junto à boca da barra. Brinquei no cais das palmeiras, onde vinha o traideira, que é da clarança da marra. Brinquei no cais das palmeiras, onde vinha o traideira, que é da clarança da marra. Brinquei no cais das palmeiras, onde vinha o traideira, que é da claridade, que é da claridade. Brinquei no cais das palmeiras, onde vinha o traideira, que é da claridade. Brinquei no cais das palmeiras, onde vinha o traideira, que é da claridade. Brinquei no cais das palmeiras, onde vinha o traideira, que é da claridade. Brinquei no cais das palmeiras, onde vinha o traideira, que é da claridade. Brinquei no cais das palmeiras, onde vinha para a claridade. Brinquei no cais das palmeiras, onde vinha o traideira, que isoia o traideira. Brinquei no cais das palmeiras, onde vinha o traideira. Brinquei no cais das palmeiras, a��는 rosa das palmeiras, que é a claridade da clarinha. A luta de Vila Alcaneiro, minha linda cancareira, fechou para a conquista das catranhas, meu zafado português. Percorrendo as tuas praias, à conquista das catranhas, meu zafado português. Passei o alegre e o jardim, és o princípio do fim da paz, que há dentro de nós. E entre o cães, velho e o cães novo, navega a saudade um pouco, que se orgulha a ser da fãs. Entre o cães, velho e o cães novo, navega a saudade um pouco, que se orgulha a ser da fãs. Há cinco minutos, que saiu daqui e acumulou o canto, com os olhos vermelhos e um sorriso triste ao canto da boca. Há cinco minutos, estive eu calado, a espiar-lhe o gesto. E olhava ao relógio, como se os minutos, que fossem funéis. Ainda não sabe, como o tempo passa, com a divina graça. Os olhos enxuto, mas quando me manso, que é como um castigo, nem alma aparece. Há cinco minutos estive a lembrar-te do tempo passado, do tempo em que andava, perdido por elas, sonhando acordada. Há cinco minutos fiz contas à vida e aquilo foi branco, que não calcula, nem faz ideia do que a ela me tem. Há cinco minutos estive a lembrar-te do tempo passado. Há cinco minutos estive a lembrar-te do tempo passado. Há cinco minutos estive a lembrar-te do tempo passado. Há cinco minutos estive a lembrar-te do tempo passado. Há cinco minutos estive a lembrar-te do tempo passado. Há cinco minutos estive a lembrar-te do tempo passado. Há cinco minutos estive a lembrar-te do tempo passado. Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Não há pincéis que descregam Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Mal que batiam trindades Reunia a fadistagem No ar da santa igreja Mal que batiam trindades Reunia a fadistagem No ar da santa igreja Fadistas quantas saudades Da velha camaradagem Que já não há quem a veja Santo Estevam Padroeiro Desse recanto de fama Faz o milagre sagrado Santo Estevam Padroeiro Desse recanto de alfama Faz o milagre sagrado Que voltem ao teu cruzeiro Que voltem ao teu cruzeiro Esfadistas de alfama Que são Que sabem cantar o fado Que sabem cantar o fado Que voltem ao teu cruzeiro Esfadistas de alfama Que sabem cantar o fado Que sabem cantar o fado Dias senhoras e senhores Eu gosto Toda a gente sabe que eu gosto muito de futebol Mas o fado Gostei de sempre 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 fado Dias dos meus 15 anos Andava a ver fado badia por todos os lados Um abraço com muita amizade por todos os lados E eu encontrei no cais Uma linda velhinha Cabelos Cor da neve O céu azul vitando Triste e silenciosa Estava Ali sozinha Com o lenço na mão Para o mar acenando Triste e silenciosa Estava Ali sozinha Com o lenço na mão Para o mar acenando E eu Que dei-me surpreso Ali eu contemplei Seus gestos maquinais Pois não vi a ninguém De quem se despedisse De quem se despedisse E ela Sempre a assinar-me Como a dizer adeus A partida de alguém A partida de alguém A partida de uma 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 Numa alucinação, todos os dias vai, cumprir-se o nevo trigo, a cenar para o mar, com lenço na mão, julgando, estar no caio, a dizer adeus ao fim, a cenar para o mar, com lenço na mão, julgando, estar no caio, a dizer adeus ao fim. Para todos aqueles que andaram comigo na escola e para os que não andaram comigo na escola, mas que lá andaram também para ter a despesa. Obrigado. O infeliz garotinho, por ser o mais pobrezinho, por todos foi desprezado. Ninguém com ele brincava e o garotinho chorava por se ver abandonado. Nas férias o professor levou com todo o amor a filhita para a praia. E um dia por distração veio uma vaga e então levou-lhe a linda catraia. Quando já não havia esperança de salvar essa criança, apareceu um salvador. Quando já não havia esperança de salvar essa criança, apareceu um salvador. Quando já não havia esperança de salvar essa criança, apareceu um salvador. A filha do professor Quem seria esse alguém Que lhe salvaram seu bem Com risco da própria vida Foi o desgraçado aluno Que no momento ocorreu Que salvou a filha querida Foi o desgraçado aluno Que no momento ocorreu Que salvou a filha querida Que queres tu, que todo eu E o garoto respondeu Com sentimento profundo Quero senhor professor Que me tire por favor Nada carteira do fundo Quero senhor professor Que me tire por favor Nada carteira do fundo O demor à minha mãe Eu sofro por não saber O demor à minha mãe Gostava tanto de a ver E de abraçá-la também Gostava tanto de a ver E de abraçá-la também Se mora lá nas estrelas Que me faça um sinal Que eu procuro ao vê-la O número do seu portão Na lua não mora lá Não era de sua afeição Na lua não era de sua afeição Onde será que ela está Minha mãe do coração Onde será que ela está Minha mãe do coração Minha mãe do coração O céu será morada Então sente que ela é Junto à virgem sentada Ela está e espera Junto à virgem sentada Ele está e espera Eu vivo na ansiedade Tanto tempo sem a ver Eu vivo na ansiedade Tanto tempo sem a ver Para matar a saudade Mãezinha quero morrer Para matar a saudade Mãezinha quero morrer Irmã Luísa Irmã Luísa As mãos da morte Dio-te dozes de heroína Somente para te coitá Irmã Luís, as mãos da morte Eu trouxe tiroína Somente para te matar Minha irmã, que triste sorte Deixaste de ser menina Sem vontade de brincar Minha irmã, que triste sorte Deixaste de ser menina Sem vontade de brincar Nosso Pai, que Deus lá tem Quando te viu a sofrer Implorou a Jesus Nosso Pai, que Deus lá tem Onde te vi a sofrer Implorou a Jesus Que te levaste também Porque estava a padecer Ao ver-te com esta cruz Que te levaste também Porque estava a padecer Ao ver-te com esta cruz Jesus, ver-lhe a bondade Mandou os anjos buscar-te Minha irmã, minha menina E Jesus, ver-lhe a bondade E Jesus, ver-lhe a bondade Que te levaste também Que te levaste também E Jesus, ver-te com esta cruz E Jesus, ver-te com esta cruz E Jesus, ver-lhe a bondade 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 Já sabe que a mãe é pobrezinha, não tem nada para me dar Não me vejas, coitadinha, e depois vou-se a chorar Não me vejas, coitadinha, e depois vou-se a chorar Zanguei-me com o meu amor, não o vi em todo o dia Zanguei-me com o meu amor, não o vi em todo o dia À noite canto é melhor, o fado da moraria À noite canto é melhor, o fado da moraria Oh meu rico Santo António, oh meu Santo Pedroeiro Fazer-lhe aqui que o nosso tino nunca de empanaleiro Fazer-lhe aqui que o meu amigo toma lá que esta é para ti Nunca dizem azeiteiro Olha, és francês, és francês, és francês, és boa, tu leva-lhe no cu E tens cara de alemão Olha, tu és burro que mau raio, vai lá cantar ao caralho E acabou-te a discussão Olha, tu és burro que mau raio, vai lá cantar ao caralho E acabou-te a discussão O meu amigo Milasa, filho do Zé Charamaneco O meu amigo Milasa, filho do Zé Charamaneco Gosta de jogar à malha, só para mexer no meco Gosta de jogar à malha, só para mexer no meco Pois tu cantas muito bem Também é a nossa sorte Pois tu cantas muito bem Também é a nossa sorte Mas olha, a cantar-se assim Vou-te por na Via Norte Mas olha, a cantar-se assim Vou-te por na Via Norte São Gonçalo de Amarente Estar virado para a vila São Gonçalo de Amarente Estar virado para a vila Olha, vira-te para o outro lado Para apanhar o sol na pila Vira-te para o outro lado Para apanhar o sol na pila Tens a razão do teu lado Não é razão pessimista Tens a razão do teu lado Não é razão pessimista Há fadistas que não cantam E são os melhores fadistas Há fadistas que não cantam E são os melhores fadistas Olha o porco do teu tio Anda a rasca dos mexilhões Olha o porco do teu tio Anda a rasca dos mexilhões Porque a porca da tua tia Só quer é fazer leitões Só quer é fazer leitões Olhem para este fadista Só chegou agora aqui Olhem para este fadista Só chegou agora aqui Não tem pinta de artista Mas parece um travesti Mas parece um travesti Olha não tem pinta de artista Parece um travesti Bota para cá O guitarra e o viola Lá sabem os seus segredos Terminou a desgarrada Terminou a desgarrada Que eles estão fodidos dos dedos Terminou a desgarrada Eles estão a rasca dos dedos Obrigado 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 a todos Muito obrigado Obrigado. Obrigado.